Pessoal, a grama é verde. Vamos ver aqui, eu enumerei cinco itens da destruição e do caos. Cinco itens, mazelas, medidas, leis, programas, que não proporcionam benefício para um país que trava o desenvolvimento, que tira a liberdade, que trava a economia, quebra um país. Isso dificulta muito para o bom fluxo de um mercado, destrói a economia. Então, cinco itens que são ruins para um país. Eu enumerei aqui, são, primeiro, renda básica universal, proibição do uso de moedas externas, da compra de outras moedas de outros países, insegurança, três, quatro, carga tributária elevada, socialista, e quinto, corrupção. Quinto, corrupção, que é a venda de apoio, de voto, troca de favores, propina, jeitinho brasileiro, toma lá da cá, patrocínio de campanha, influência a seguidores, prostituição geral. Então, são cinco itens, e vamos discorrer sobre eles aqui, cinco itens que ajudam a destruir um país. Eu falei o renda básica universal, número um, vamos falar um pouco. Renda básica universal é um programa que destina um benefício social equivalente a um salário mínimo. Seria um salário, sem que as pessoas tivessem que trabalhar, um salário mínimo, que os governos teriam que proporcionar para todos os cidadãos. Então, as pessoas que querem isso, que falam sobre isso, falam que teria que ser assim, que querem construir esse programa que é o renda básica universal. O Bolsa Família, essas coisas, já é um ensaio, já é algo nesse sentido, que ele pode ir crescendo de valor até chegar a se tornar o renda básica universal. E aí os governos iriam arcar com esses valores para os seus cidadãos. Em cada país, o governo iria ter que arrecadar um fundo para suprir essa demanda para pagar a despesa desse renda básica universal. E aí, por que seria ruim o renda básica universal? Porque tem muitas pessoas que, mesmo com o Bolsa Família, que não dá para nada, já fica ali parado, sem correr atrás de melhoras, achando que dá para viver apenas com aquilo. Porque existem pessoas que pensam assim em alguns locais, nos sítios. Tem pessoas muito paradas aí que dizem que não adianta correr atrás da melhoria, de trabalhar, de arrumar um trabalho por conta própria, de crescer na vida, porque não vai encontrar. Então, nem se esforçam, nem tentam. E aí, eles se sentem assegurados com essa quantia, com esse benefício social insuficiente. E aí, se o renda básica universal, que é equivalente a um salário, estiver sendo distribuído, eles não vão mais querer trabalhar, porque aí uma pessoa que vai estar trabalhando vai estar ganhando a mesma coisa que ele. Só que diz que o renda básica universal, as pessoas vão receber de todo jeito. Ou trabalhando ou não, o governo vai arcar com isso. E aí, quem quiser ganhar mais, passa a trabalhar e complementar esse valor. Só que aí, a gente pensa que é algo bom, mas vai dificultar nesse sentido aí. Além de dificultar, de estimular ainda mais os preguiçosos, vamos falar logo a real. Além de estimular os preguiçosos, vai gerar uma despesa para o governo. E a intenção real de quem quer promover o renda básica universal, eu creio que é para controle. Eu creio que é governos que querem controlar a população. E aí, no início, eles dão esse salário gratuitamente, sem exigir nada. Mas depois, as pessoas tornam como escravo desses governos, desses regimes, onde elas vão ter que seguir todo um regulamento. E se elas não fizeram isso, não fizeram aquilo, não seguir a risca, tudo aquilo que foi pré-estabelecido ali, e eles não vão receber. E aí, eles vão reclamar depois, mas já é tarde. Eles já estão inseridos no renda básica universal. Então, eu creio que não seria bom, não, porque é uma forma de... As pessoas já com o Bolsa Família, muitos deles dizem, não, não vou procurar emprego, não, porque senão eu perco o Bolsa Família. Tinha uns, na época em que podia perder o Bolsa Família, eles falavam isso. Eles têm medo de perder já que o contrato dele a cada dois anos tem que renovar. Então, o renda básica universal iria ajudar a essas pessoas socialistas, que acham que o governo consegue sustentar todas as pessoas, que o governo pode promover, gerar riquezas e sustentação, que o governo pode imprimir dinheiro e distribuir na mão deles. Tem pessoas que pensam isso. Então, quem não entende que a riqueza, o dinheiro tem que ser lastreado nos bancos centrais e controlado e baseado em um trabalho, em uma riqueza, em um produto. Então, eu creio que o renda básica universal não seria bom, não. Dois, proibição do uso de moeda externa. Quando um país, para proteger a sua moeda, ele proíbe as pessoas de, por exemplo, um país como a Argentina, se as pessoas veem que a economia está mal, eles acabam vendendo ali suas propriedades, vendendo ali o seu patrimônio, algo que ele tem ali, algum recurso, algo que representa alguma riqueza, que é de sua propriedade, eles acabam transformando em dólar e comprando dólar. Por quê? Porque o dólar, eles acham que é seguro, porque o dólar, no início, foi baseado no ouro. Então, o dólar, eles creem que é uma moeda que não caiu nunca. Então, eles acabam comprando moeda externa. Então, se um governo, vendo isso, vendo que as pessoas estão fugindo de negociar com a moeda local, para valorizar a sua moeda local, está comprando outra moeda externa, e esses governos lançam uma lei ali provisória para bloqueando o uso, proibindo, através dos bancos centrais, através de algum meio, proibindo esse cidadão de comprar outras moedas, de utilizar outras moedas, ele vai estar tirando a liberdade que as pessoas têm, que é justamente essa liberdade de poder negociar com uma pessoa, com outra, com um país, com outro, em qualquer lugar do mundo, que faz as pessoas terem bom êxito nos negócios e crescerem. A gente sabe que, na época das grandes navegações, era a liberdade que aqueles países tinham, os grandes navegadores, que levavam a carga de especiaria de um lugar para outro, que comprava aqui, vendia ali, saía cruzando os mares, que enriqueceu, que foi as primeiras riquezas geradas, o primeiro PIB que as pessoas tiveram ali, aqueles grupos, as primeiras riquezas que eles conseguiram juntar à economia foi através do comércio. Então, era o capitalismo comercial onde tudo iniciou, e aí esse capitalismo comercial induziu, fomentou o capitalismo industrial. Depois as pessoas passaram a industrializar mais ainda para vender mais mercadorias, porque sabia que a venda de mercadoria dava muito dinheiro, e até hoje o comércio é quem mais enriquece pessoas, países, empresas, então ainda é o comércio. E aí a proibição do uso de outras moedas faz com que as pessoas estejam ali restritas apenas àquele mercado, sabe? Se a moeda, se a inflação do seu país está fraca, se a moeda está fraca, se a inflação está elevada e a moeda fraca, você não tem tanta oportunidade de ter bons negócios. Então, isso é ruim. E isso é um indício de um governo totalitário, autoritário, que não dá liberdade à sua população. E isso afasta qualquer investidor interno ou externo de investir naquele país. Então, não é bom. Três, insegurança. Se o governo ou promove, permitindo algumas leis, ou permitindo que haja segurança, não combatendo a criminalidade, não combatendo... Então, todo tipo de insegurança, insegurança jurídica, insegurança do investidor, porque se o sistema fiscal, se a arrecadação, se o sistema tributário é muito elevado, as pessoas não têm segurança de que vão ter lucro, então elas não vão empreender, elas não vão investir em nenhum país que elas sabem que não têm segurança, que a população não está aquecida, a população consumidora não tem o poder aquisitivo para adquirir aqueles produtos, então ela não vai investir porque a população está desempregada. Então, se ela vê a insegurança ali, essa insegurança, afugenta o potencial investidor. Então, insegurança também no sentido da criminalidade, por exemplo, violência, a invasão, por exemplo, dos movimentos sem terra nas propriedades rurais, ela causa insegurança para aquele proprietário ali, dificulta na hora dele produzir, e até mesmo se ele quiser vender aquela propriedade, as pessoas não vão querer comprar porque já sabem que aquela propriedade está sendo invadida, então, nem é bom para ele, nem para outras pessoas. Então, por exemplo, se os governos permitem a criminalidade crescer, afasta potenciais investidores e também turistas no nosso país que é quem pode trazer dinheiro para gastar e fazer o nosso país crescer, ajudar no nosso comércio. Então, a insegurança é ruim também. Carga tributária elevada, socialista. Esses governos que, ao entrar, já modificam as leis, aumentando mais imposto, taxando isso, taxando aquilo, ele vai também causando mais insegurança, causando mais dificuldade para os potenciais investidores. Então, isso atrapalha o crescimento de um país. O país tem que ter a liberdade econômica, tem que ter facilidade, tem que ter ali o mínimo de burocracia para ele investir. E quanto mais o governo taxa, mais dificulta para quem vai investir. Corrupção. Corrupção, que é a venda de apoio de voto, troca de favores, propina, jeitinho brasileiro, toma lá da cara, patrocínio de campanha, por exemplo, uma empresa, patrocinar um candidato, a chegar lá, se candidatar e vencer as eleições, para depois ele ter algum benefício em troca, a influência, a seguidores, que é o caso de quem tem audiência, e aí convencer uma população a votar naquele candidato, e aí o candidato paga para aquele artista, para aquela pessoa influente, convencer muitas pessoas a apoiá-lo. Então, isso é prostituição na política, é prostituição. Aquilo que é para ser grátis, você vender isso é prostituição. Então, a corrupção, em todos os sentidos, ela é ruim para um país. E aí depende da população. E ela mesmo, ela ir filtrando, a população está cada vez mais consciente e vendo de onde vem essa corrupção, quem é que realmente está, anotando tudo que a gente vai acompanhando na política para ver quem realmente está trabalhando de forma limpa e quem está se envolvendo com escândalos na política, porque isso dá para a gente ir anotando. A gente tem a mania de esquecer fácil as coisas, de esquecer muitas vezes até em quem votou e até alguém que na política fez algo de errado, a gente costuma esquecer fácil. Então, é bom a gente anotar. Hoje em dia já tem os vídeos, já tem a rede social, tem tudo aqui. Tem os prints na internet que não deixa a gente esquecer, que ajuda a gente a manter essas informações para que no futuro a gente possa usar essas informações para a tomada de decisão e cada vez mais ir eliminando aquelas pessoas que não querem nada com nada com o nosso país, que querem apenas chegar lá e se beneficiar do poder. Então, são esses cinco índices aqui que dificultam. Eu escolhi esses cinco, poderia escolher outros, mas eu lembrei desses e fiz essa lista. os cinco índices que trazem o caos para um país, que trazem mazelas, são medidas, leis, programas que proporcionam a dificuldade de um país andar, de um país fluir bem e se desenvolver.